Música Queridos amigos e irmãos, segunda-feira passada, na festa do batismo de Jesus, começamos uma reflexão sobre o batismo que vamos continuar também hoje. O batismo é uma vida recebida, a vida plena, a vida divina em nós. Se olharmos para os ritos do batismo, todos estes ritos sublinham com diferentes acentuações dois aspectos. Primeiro, o do renascimento. E aqui é interessante lembrar a passagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, o diálogo de Jesus com Nicodemus, quando Nicodemus perguntava a Jesus como se pode nascer uma segunda vez. E Jesus responde, se alguém não nasce da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E o segundo elemento do batismo é o da configuração à morte e à ressurreição de Cristo. E aqui podemos ter como referência a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, onde São Paulo diz assim, Acaso, ignorais que todos nós batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Ambas estas duas acentuações presupõem duas coisas. Que nós, a vida, não a temos. Não fomos nós a fonte da vida. Nós recebemos a vida. Deus nos deu a vida na criação, mas esta vida, para ser assim, deve permanecer em contato com Ele, sua fonte. A vida é o relacionamento com Deus, que nos coloca em diálogo com Ele, e com isto nos torna participantes da sua natureza, o amor. A vida, de fato, na Bíblia, não é um formigar dos seres humanos na Terra, cuja existência é sempre ameaçada, mas implica um objetivo a ser alcançado, aquele pleno desenvolvimento que corresponde ao projeto de Deus sobre o homem. A existência recebida na criação, que se pode chamar vida no sentido da existência natural, simboliza a vida que Deus quer oferecer ao homem, que é a relação, a comunhão com Ele, a vida que é plenitude de relação, e por isso é segura, é vida eterna, nunca mais morre. Mas desde quando, segundo a narrativa do Gênesis, Adão quis viver afirmando a si mesmo e recusando a Deus, e cortando o diálogo com Deus, cortando a sua ligação com Deus, que é a vida, é claro que Adão morre e percebe a vida continuamente ameaçada. Adão, o homem que no paraíso falava face a face com Deus, num diálogo que é comunicação de vida e de amor, depois do pecado, cortando o seu cordão umbilical com a vida e com Deus, fecha-se em si mesmo, não vê mais nada, mas somente a própria ferida que lhe lembra o mal da existência. Desde então, o homem tem medo, medo do outro, que constitui para ele uma ameaça, e medo de morrer, porque não tem em si a vida. por isso deve engolir tudo, coisas, relacionamentos, para encher este abismo, que sente abrir-se debaixo de seus pés. O pecado penetrou tão profundamente no homem, ao ponto de contaminar a sua mentalidade, a sua cultura e todo o seu horizonte, que o homem não consegue mais ver o que é o mal. O pecado destrói o olho do homem, e poderíamos dizer, distorce até a visão do homem. Nós, homens, nos esforçamos em individuar os pecados, e nos concentramos uma vez sobre um ato, outra vez sobre o outro, mas não é fácil tomar consciência que o pecado está mais atrás, e que o pecado distorce toda a nossa vida. Se o pecado fosse somente um problema moral, psicológico ou social, a moral, a psicologia, a sociologia, bastariam para nos curar. Mas não é assim, não. Eis então a segunda coisa que pressupõe o batismo. Desta situação, não se sai sozinhos. O quê? É necessário um novo nascimento. Um nascimento do alto. É uma regeneração verdadeira e única, sendo que o banho no amor de Deus, este mergulho no amor de Deus, é tão radical, que constitui um novo início. Não é questão de reparar, de reparo de uma peça do carro quebrado pelo pecado, mas de um novo início, de uma nova criação. Nós não somos somente lavados no batismo, mas somos divinizados. Na piscina batismal, nós somos mergulhados em todo o mistério do tríduo pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós experimentamos, não somente um perdão gratuito do pecado, mas vivemos uma verdadeira e real ressurreição. nos descobrimos regenerados, de posse de uma vida que nunca mais define. Mas o batismo não é um ato que termina no dia em que o recebemos. Este é, infelizmente, o pensamento de muitos. Pensam que o batismo é uma coisa do passado. Esta vida que recebemos de Deus uma vez por todas, precisa que nós a assimilemos através do nosso esforço pessoal. Tem uma bonita palavra cristal, que na igreja, ainda dos padres, era muito usada, que é a palavra sinergia. O pé da letra significa uma coação, uma ação fruto das energias conjuntas de Deus, e do homem em Cristo. Deus dá, mas é necessário também que o homem acolha para receber este dom. O dom de Deus é assimilado livremente e em medida diferente. Ou também não é assimilado de jeito nenhum, porque também Deus nos deixa livres. Mais forte é esta sinergia, esta ação conjunta de Deus e do homem, mas experimentamos o dom daquilo que recebemos. Se não tivesse esta livre assimilação do dom, o sacramento seria algo de mágico. Os dons que o sacramento do batismo comunica são dados simultaneamente, no momento da celebração do sacramento, porque Deus dá tudo logo. Mas a recepção e a assimilação, que depende de nós, desta ação, acontecem geralmente em tempos longos e indeterminados. Isto vale não só pelo batismo, mas também para o sacramento da ordem, do matrimônio. O matrimônio, o sacerdócio, é sim o dia de sua celebração. Aí Deus deu tudo, mas em seguida, nós precisamos da vida toda para poder aumentar esta graça e incluir nela a vida toda. Para isto, a igreja, desde o começo, batiza as crianças. Porque nós, desde este ponto de vista, não estamos em condição diferente daquela das crianças. Devemos dizer sim e crescer no dom. Um dom que se experimenta na vida, na medida em que o acolhemos, mas que se tornará realmente plena somente no fim dos tempos, na ressurreição. Quando, nos primeiros séculos da igreja, o batismo era celebrado junto com a crisma e a eucaristia na noite da Páscoa, uma vez administrados o batismo e a crisma, havia uma procissão que levava o catecúmeno do batistério até a igreja, onde o esperava o restante da comunidade para começar a liturgia eucarística. Esta procissão tinha o sentido de mostrar que a nova vida recebida no batismo não é uma coisa estática, mas um caminho dinâmico. A Páscoa, isto é, a passagem deste mundo ao reino de Deus, a entrada solene na igreja, a gloriosa vinda deles ao banquete do reino. E que caminho é este? Se, como diz Santo Efraim, com o batismo tu entraste no paraíso antes da ressurreição, esta entrada no paraíso aos poucos deve mostrar a experiência da vida nova na vida ordinária neste mundo. É este o lento caminho que devemos fazer. Devemos mostrar a vida nova na vida normal, compreendida nesta altura como uma passagem. A peregrinação é a ascensão rumo ao dia sem fim inaugurado pela ressurreição e no qual somos transportados com o batismo. sim, nós fomos transportados com o batismo no reino de Deus. Tanto assim que nós pelo batismo estamos no reino. Vamos viver esta graça do batismo, vamos deixar que esta graça tome conta da nossa vida, vamos assimilar o dom para que este dom depois transpareça em nós, transborde de nós. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.